Pessoal, vamos falar do cangaceiro, hein? Foi na feira lá em Ribeirão Preto, acabou se ficando chateado lá que o pessoal falava do Bolsonaro pra ele. É, acabou perdendo a cabeça. Natural do cangaceiro, né? Essa notícia foi sugerida por Jogo do Bicho, Índio Vendedor e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Aí se você quiser me pagar um cafezinho também, tem um botãozinho de valeu aí, eu agradeço. Pois bem, olha o que aconteceu aqui, né? O Ciro Gomes foi lá numa feira agrícola que está acontecendo lá em Ribeirão Preto. É uma feira que o Bolsonaro já teve lá, foi super bem recebido, um monte de gente lá, coisa e tal. É uma feira muito importante dessa coisa de agropecuária no Brasil. E não é segredo de ninguém que essa parte do eleitorado brasileiro, o pessoal ligado ao agro, todo mundo é muito forte o apoio ao Bolsonaro ali. Não vou dizer que todo mundo é bolsonarista, mas tem um apoio muito forte, uma ampla maioria apoia Bolsonaro. E o Ciro resolveu aparecer lá para fazer uma média, mas não foi bem recebido não. Arrumou confusão com um monte de gente. Ele botou uma nota de esclarecimento aqui, dizendo que ele foi agredido e aí ele revidou uma agressão que ele sofreu e coisa e tal. Mas o pessoal está dizendo aqui que o que aconteceu, na verdade, tem esse vídeo aqui mostrando que, na verdade, não. Esse cara aqui é um apoiador de Bolsonaro, que estava gravando, falando bem de Bolsonaro e apontando o celular para o Ciro. E aí o Ciro agride ele, dá para ver claramente no vídeo. Mas, enfim, é o tipo de problema que esses candidatos podem esperar aí nesse tipo de coisa. O Lula nem se atreveu a aparecer ali, né? Ele sabe que ali, meu amigo, ia ser muita vaia. E esse é o grande problema do Lula, né? Ele também deu bolo na marcha dos prefeitos. A marcha dos prefeitos aconteceu lá em Brasília. Bolsonaro foi lá também, foi muito aplaudido, muito bem recebido. E é uma coisa importante, porque, como eu disse para vocês, os prefeitos, eles não estão nessa eleição agora. A eleição para prefeito é só em 2024. Mas eles, lógico, têm muito interesse em candidato, em fazer ligação, em ter o apoio político, de forma que é um grupo que é importante você conquistar para apoio nessas eleições, né? E é uma oportunidade de ouro, um monte de prefeito no mesmo lugar. O Lula amarelou, não quis ir, fugiu mesmo. E foi por medo mesmo, tá? O pessoal falou aqui, o Diego Skotegay, explicando que o problema dele é que ele chegou lá, haveria certamente vaia ao Lula. Esse era o medo do Lula. Aliás, é o medo do Lula em praticamente toda a aparição que ele faz. É por isso que ele não consegue fazer campanha. Qualquer lugar que ele vai, ele vai ser vaiado, vai ser escurraçado de lá, né? A menos que seja um lugar totalmente planejado. É o que ele está fazendo, por exemplo, agora, o Lula em Campinas no dia 5 de maio agora. Aí você fala, pô, legal, vou lá xingar o cara. Não, meu amigo, vai ser num auditório fechado que ele vai estar em Campinas. Aí, ou seja, pronto, não tem como errar, porque o pessoal certamente vai estar, só vai estar deixando de entrar no auditório o pessoal que é sindicalista e coisa e tal, que é apoiador do Lula. A única coisa que a gente tem que ver nisso daí é se vão conseguir encher o auditório, porque ultimamente não tem conseguido nem isso. Apesar do Lula estar com 300% das intenções de voto, ganhar de todos no segundo turno, aquelas coisas todas, não consegue levar a gente nem preencher auditório ultimamente. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Vai ser dia 5 às 16 horas, dentro da Unicamp, que já é esquerdista pra caramba, mas dentro de um auditório que vai estar controlado pelo sindicato da Unicamp, ou seja, da Associação de Docentes da Unicamp, que é uma espécie de sindicato dos professores lá da Unicamp. Você pode imaginar que ele está no centro do centro do centro do esquerdismo no Brasil pra poder fazer, parece que ele vai dar o início na campanha dele. Vamos descobrir, talvez eu esteja errado, talvez o Lula vá mesmo se candidatar. Vamos ver o que vai acontecer nesse dia 5 de maio. Enfim, é isso daí. Olha só que coisa, né? De todos os candidatos que ainda estão no páreo aí, só Bolsonaro consegue ir na rua, sair, aparecer. De vez em quando leva uma vaia, é verdade, não tem como evitar. Sempre vai ter um ou outro que não gosta do cara. Mas via de regra, sempre acaba sendo bem recebido pela maior parte das pessoas. É, meu amigo, cangaciro tá com problemas. E aí 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 E aí